Galera, comenta aí o que você faria se um código lhe desse 5 milhões de Belly O que você compraria? Comenta aí o que você compraria E nesse vídeo, a gente vai tá testando dois códigos aí Que um inscrito mandou pra mim tá usando e pegar mais de 5 milhões de Belly em baús É isso mesmo, você usa o código, pega o baú dourado e você consegue aí 5 milhões de Belly Como vocês podem ver, eu tô aqui no bizinho, né, porque o Roblox deve tá bugado Não sei se bugou pra vocês aí, comenta se o Roblox tá bugado pra vocês também, tá? E olha isso galera, tô no level 1 e tem um aqui 5 milhões de Belly, tá? Então vamos lá, vamos começar galera, fazendo o que? Vamos ver que fruta tem na loja, é isso mesmo, vamos rapidinho aqui Rapaz, não sei se eu compro barco de luxo, tem um barco aqui galera, ó, vamos pegar isso aqui de graça Beleza, vamos pegar o barquinho aqui de graça e vamos lá Galera, ó, hoje a gente vai fazer sorteio, tá? Pera aí, deixa eu olhar pro no bizinho aqui, que ele tá muito engraçado Hoje vai ter sorteio aí de mais uma Game Pass de barco, tá galera? Eu já entreguei uma ontem, tem mais uma pra entregar hoje, tá? Eu tô esperando o carinha chegar no CA2, ele falou que tá com o level 550 E eu tô esperando ele chegar no CA2, porque ele falou que pra mim espera lá Porque eu vou aproveitar e vou dar uma fruta pra ajudar ele também, entendeu? E eu só consigo mandar uma fruta pra ele no CA2 que eu tenho no estoque E a Game Pass eu consigo mandar no CA1, no CA2, em qualquer lugar Ó galera, não é só eu que tô bugado não, é Roblox mesmo, tá? Pra geral, ó lá, ó Ih, rapaz, tô com medo, hein? Ah, mas o cara não consegue me atacar porque eu tô no level 1, né? Então é isso, ó, vamos pra lá Ó, o cara falou que tá indo, eu não sei pra onde Mas beleza, chegando aqui, a gente vai procurar rapidão Eu acho que por aqui deve ter baú, galera Vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, vamos lá, ó Tem um baú aqui, mas tem que ser baú dourado A gente tem que encontrar baú dourado e usar o código São dois códigos aí que o inscrito mandou, tá? Então vamos lá Vamos pra cima, deixa eu ver aqui Olha aqui o carinha da loja Tá galera, você tá no CA1, não sabe onde é que fica aqui a loja Fica bem aqui, tá? Beleza? E vamos lá, vamos ver o que é que tem na loja E vamos ver o que eu conseguiria comprar com 5 milhões de belly aqui na loja Beleza, aqui eu não compraria nem aquilo, nem a giro e nem a corte, beleza? Galera, ó, é o seguinte Pra você participar do sorteio, pra quem tá em dúvida ainda Quem tá assistindo aqui no meu canal Quem tá conhecendo meu canal agora, se inscreve, tá? Se inscreve Eu vou ensinar passo a passo como vocês tem que fazer Simples e fácil É só vocês deixar o like, primeiro passo o like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber a notificação do vídeo que você foi o ganhador E deixar o nick do Roblox O último passo é você deixar o nick do Roblox Deixando o nick do Roblox Você já vai tá participando do sorteio E eu vou mostrar pra vocês já já Não pula o vídeo, porque eu vou fazer o sorteio já já Galera, vocês deixam lá nos comentários o seu nick Eu giro na roleta E o comentário que parar O nick que parar é o ganhador, entendeu? Então, como a gente faz sorteio todo dia Uma hora ou outra você vai tá ganhando Então, não perde nenhum vídeo aí, tá? Então, vamos descer aqui, ó Por enquanto não tem nenhuma fruta ainda Vem uma fruta boa, pelo menos, né? Pelo menos uma fruta boa Não acredito que não vai ter nenhuma fruta boa Sempre tem fruta top aqui na loja, né? E hoje não tem Também, às vezes, não tem Mas pelo menos teria aqui, vamos dizer A fruta do gelo A fruta da ressurreição Fruta da luz Pelo menos eu tô com a fruta da luz aqui, né, galera? Tô com a fruta da luz aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó o noobzinho aí Com a fruta da luz Mega poderoso E vindo aqui em itens Eu tenho aqui Uma katana Uma fruta barreira Uma fruta da borracha Fruta diamante Fruta da areia A falcon fruit Fruta da chama Fruta do espinho Fruta da fumaça Fruta da mola Fruta do corte Fruta do giro E fruta do quilo Comenta aí também Qual fruta dessas vocês Queriam estar usando aí Se vocês não tivessem nenhuma, né? Mas beleza, né, galera? Vocês viram aí Que na loja não tem nada, né? Então O que é que a gente pode estar fazendo aqui Com esse noobzinho milionário O rico É a gente estar tentando Encontrar um baú dourado E a gente vai estar colocando O COD aqui no chate Tá, galera? Não é aqui É aqui no chate Você coloca o COD no chate E pega o baú E ele falou que vai dar dano 5 milhões de belly A gente vai estar testando Para ver se isso é verdadeiro Ou falso Então Onde é que a gente consegue achar O Druk Eu não consigo dar muito dash, né? Não consigo estar pulando Muito alto Porque sempre fica baú Em cima das casas também, né? Então A gente vai ter que andar muito Para encontrar aí Esse baú Mega poderoso De 5 milhões de belly, né? Onde a gente consegue encontrar Um baú dourado, galera? Na área de início, não Na área do jungle Eu acho que não Vamos encontrar Num lugar mais longe Assim, um lugar mais difícil Cadê meu barco aqui? Eu comprei de graça Vamos economizar O bom, galera É você ser economista, tá? Se é economizando Você vai comprar muita Opa Opa E não é dourado Esse aqui é prata Nossa, eu pensei Vamos lá pegar nosso barquinho Primeiro baú que a gente vê A gente pega E testa, né? Que tem que ser dourado Então Nós temos que ir para um lugar Meio que longe Um lugar que tenha baú Perto, né, galera? Opa Pera aí Vamos lá voltar aqui Vamos vir aqui Beleza Vamos seguir aqui em frente Será que ali deve ter? Será que ali deve ter aí Baús dourado? Essa aventura aqui, galera Vocês vêm comigo E enquanto eu chego lá Eu vou fazer Um sorteio Do barco rápido Beleza? Do vídeo de ontem, né? Tipo, a gente grava hoje Tá? Vocês deixam o link do Roblox E a gente faz sorteio amanhã Entendeu? É mais ou menos isso, né? Então bora pra cima E bora pra esse sorteio mega top Parabéns aí pro ganhador Galera É o seguinte Se você quiser trocar aí Sua gamepad de barco rápido Por uma fruta Buda Eu tenho duas ou três frutas, tá? Da Buda No meu inventário Se você quiser trocar pelo barco rápido Não tem problema Você pode estar trocando Beleza? Então se você quer ganhar Se você quer ser o próximo ganhador Assista os vídeos até o final E deixa seu amigo do Roblox Deixando seu like em seguida Então vamos lá Vamos de encontro aqui O baú Esse aqui é prata Dá uma dica top pra vocês Qual a dica top? Sempre você está pegando as quests Pra você ganhar muita grana Sempre usar os códigos Pra você ganhar o dobro XP Beleza? Isso aí ajuda demais Aceitando as quests E também pegando os baús Beleza? Então vamos lá Todo baú que vocês veem Pegue aí Porque tem baú que dá muita grana Então vamos lá Vou ficar preparado aqui Vai que um cara me ataque, né? E eu vou ser o que? Me defender, né? Você não Vou me defender Então sempre tem baú por aqui Então vamos dar uma olhada aqui Tem um cabinha que está quase morrendo ali Coitado E ali é uma missão, tá, galera? Pra quem não sabe quem Pra quem não sabe quem é essa missão Deixa o like aí, ó Prata, baú prata E se fosse dourado Eu ia pegar Eu ia pegar E não ia adiantar nada, né? Vamos atacar esse carinha aqui Pra gente ver Vamos ver se eu sou um noob poderoso, ó Golpe da Light, galera A Light é mega top Tanto no primeiro mundo Tanto no segundo Porque no segundo você consegue despertar aí Vários poderes dela Então aqui não tem Nossa, galera Até que eu vou encontrar esse baú dourado Meu Deus do céu Vamos procurar Opa Não é por aqui Por aqui é o lugar errado que eu estou indo Não é por aqui, galera Eu não consigo dar dash O único jeito, galera Era eu comprando, né? Vamos ver se eu consigo subir aqui de novo Beleza E pra comprar é muito fácil Ih, aqui eu não vou alcançar a subir, não Não vou conseguir subir Vamos vir aqui, galera Tem um lugar aqui que não sei se vocês sabem Não sei se você conhece Mas vocês conseguem estar comprando aí Pulo mais alto, né? E agora eu não sei o que eu vou fazer aqui, tá, galera? Vamos tentar encontrar aqui o lugar Eu queria gravar mostrando pra vocês Encontrando o lugar Pra vocês também Comprar quando vocês quiserem, tá? Então, por aqui eu consigo subir tranquilo, ó Galera, acabei de acordar, tá? Cedo E gravando esse vídeo pra você, ó É bem aqui, ó Tá? E gravando pra vocês Só que eu vou postar esse vídeo só à tarde, entendeu? Então, vocês entrando aqui, ó Fica muito fácil, tá? Pra quem não sabe Pra quem tá iniciando aqui Pra quem vem através dos códigos aí É só vocês virem aqui Entrar aqui Com esse noob mega poderoso E vocês tem que ter belly, tá, galera? Vocês tem que ter belly Primeiro vocês Acompanham o vídeo pra ver Se vocês vão encontrar esse baú Então, aqui vocês conseguem Pular mais alto, tá, galera? Ó, aprender Gasta aí 10 mil A gente aprendeu E vindo aqui Vocês clicando aqui Vocês podem comprar Aura também Beleza E também vocês podem estar comprando É... O... É... O passo instantâneo, tá? É isso mesmo Então, aprender E é isso, galera A gente conseguiu aí Olha o baú dourado aqui, galera Meu Deus do céu, velho Eu não lembrava Tá, galera? Eu sabia que tinha Mas não lembrava Muito incrível O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o código E vai tentar pegar Agora como eu consigo pular mais rápido Mais alto, né? Então, a gente consegue alcançar lá Então, eu vou pegar o código aqui no Discord Que o cara mandou pra mim Beleza? Eu vou copiar Nem vou digitar Vou copiar pra vocês verem Que ele mandou pra mim E o código Primeiro código São dois códigos, tá, galera? Então, nós temos que achar dois baús, ó Primeiro código Que a gente tem que estar usando aqui no site É esse código aqui, ó Beleza, ó Coloquei aqui, ó Vai aparecer aqui em cima Pra vocês fazerem o teste pra vocês também Tá? Então, digita CodeBelly E os caras vão tentar resgatar esse código Belly Se não quer código Pra ganhar O dobro XP Ou dinheiro Vamos ver se esse código é falso ou não Se é verdadeiro Vamos lá comigo, galerinha Vamos pular e pegar o baú E deu Ih, galera 852 reais 852 Belly Cadê os milhões de Belly? Por enquanto não apareceu, galera Então, vamos lá Vamos pro próximo teste Vamos pegar outro Ó, tem outro código aqui Vamos pegar outro baú, tá? Vamos procurar outro baú rapidinho Será que tem baú dourado por aqui? Vou dar a volta rapidinho Ainda tem aqui o baú O baú prata, né? E vamos lá Vamos procurar Vocês viram que ficou Consegui comprar já Muita coisa Eu acho que por aqui não vai ter, galera O certo é nós ir pra outra ilha Rapidinho, tá? Eu vou avançar mais rápido Deixa eu pegar nosso barco Que eu não gastei nem um real E também esse barco aqui é de graça, né, galera? Mesmo Pula, noob Pula, noob Meu Deus do céu Quase que eu perdi minha vida E vamos vir aqui Eu cliquei até na luz aqui, ó Na light, né? Deixa eu ver onde Ó, acho que por aqui deve ter, galera Esse lugar mais famosão ali, ó Que você tem que ter um nível maior Pra chegar lá Pra tá batendo com os NPC E como eu usei o código, né, galera? Aqui no chat A galera me chamou aqui, ó E aí, carinha que mora logo ali O outro falou inglês aqui, ó Help, não sei o que lá Ele tá pedindo ajuda, eu acho, né? Help deve ser socorro, é isso? Não sei Eu não sei falar inglês, mas é isso, galera Vamos pra essa aventura com esse noobzinho aqui Que a gente tá quase chegando Galera, como essa conta aqui Eu não tava gravando com ela mais Eu acho que o código novo, né? Do ADM Eu não usei nela, então Vou aproveitar, galera Vamos usar rapidinho aqui esse código E tá elevando o meu level, né? Vou ganhar aí o dobro de XP Então vamos usar aqui, ó Vou mostrar pra quem também não pegou esse código, tá, galera? Então vamos vir aqui, ó Códicevício A gente é viciado no Blocks Flutes É mais ou menos isso Pera aí Tava de dia ou tava de noite? Pra mim que tava de noite Pra mim que tava de dia, né? Nem lembro mais Então tá aí, galera Esse código aí pra tá usando aí Pra quem não usou, beleza? É só vocês resgatar aí Vocês vão ganhar aí 20 minutos O dobro de XP Então a gente consegue evoluir bastante E pra me girar fruta, galera Eu preciso pegar o level 30, tá? E pra mim pegar o level 30 É muito fácil Eu vou tá chegando na área de jungle aí depois E a gente vai tá girando a fruta E vamos ver o que é que esse nubizinho vai tá pegando, tá? Vamos cumprir o primeiro desafio aí Do verdadeiro ou falso Se você quer que eu trago mais vídeos aí Tá? Deixa no Discord lá o desafio Pra mim tá testando aí Codes, beleza? Já estamos aqui quase na entrada aqui Dessa ilha Que eu não sei Não lembro o nome dessa ilha, tá, galera? Mas, ó Galera Eu acho que eu não usei esse código aqui, ó Vou tá passando pra vocês o código de uma hora O dobro de XP Tá passando aqui pra vocês, tá? O dobro de XP aí De uma hora Galera Quem gosta de códigos, tá? Eu vou trazer códigos massas pra vocês Tipo, muita coisa topa Atualizações Novas frutas Sorteios Então, se inscreve aí Quem ainda não se inscreveu, tá? Garanto que vocês não vão se arrepender A gente tá no rumo aí, galera A gente tá no rumo de 200k de inscritos Vem fazer parte aí da família Noob Blocks, né? Agora é Noob Blocks Porque eu tô de nubizinho amarelo A entrada é assim, galera, bode Cheio de água É tipo um rio, ó Tá vendo? Será que eu consigo alcançar lá em cima? Consegui, velho Olha isso Não perde vida aqui? Muito bom Achei que perdi a vida, ó Nossa missão é encontrar o baú Vamos rapidinho encontrar esse baú E vamos testar o último código de baú dourado Será que é um baú, galera? Vamos ver Tem outra cor de baú? Não sei se é rosa ou é roxo É bem aqui no Blocks Flutes Que, às vezes, pode funcionar com eles Galera Testa com outros baús aí Que vocês sabem onde que tá os baús E comenta aí pra mim, tá? Comenta se vocês conseguiram Se deu certo pra vocês esse bug Se não deu certo Então é inválido O cara, às vezes, pode ter mandado testar Pra mim tá vendo os comentários dele, né? Mas a gente responde aí A maioria Todos Quando a gente consegue Encontramos aqui Mais um baú dourado E a nossa missão tá quase no final E o outro código Eu vou tá copiando aqui no Discord Tá, galera? Eu não vou falar o nome do cara Que mandou pra mim Porque você já sabe Porque se der errado Vocês vão tá xingando o cara todo Então deixa quieto, né? Então, ó É o seguinte A gente vai copiar aqui Beleza Copiemos E o outro código Que a gente vai tá passando aqui pra vocês É aqui, ó No chat Baú dourado Então, vamos lá Baú landline dourado E enquanto tá com o nome aqui Beleza Não foi? 843? É, galera Não foi Isso aí é inválido Isso é fake Então não tá valendo Eu vou voltar pra ilha de Angle Tá? Que é a ilha do Mamacos E a gente vai pegar o level 30 Pra gente tirar fruta E essa fruta que eu pegar Eu vou tá dando pra vocês aí Ou pra galerinha que tá aqui Porque o sorteio é de barco rápido De fruta leopardo Fruta da massa É várias frutas aí Lembrando que se você quiser trocar Sua Game Pass Do barco rápido por uma fruta Pode tá trocando tranquilamente Beleza? Então, vamos encontrar Nosso barco rapidinho Nosso barco grátis Galera Olha o barco rápido ali Que eu tô fazendo o sorteio Passou por mim aqui Há um milhão, galera Olha aquilo, ó É muito top Aquele barco ali, velho Esse é o barco aí Que a gente tá fazendo o sorteio, tá? Então tá ali Nossa, o cara bateu Vou tentar pegar ali Só pra vocês Terem noção Tão rápido que ele é Olha a comparação Eu vou mostrar, galera A comparação desse barco aqui Tá, ó Vamos vir aqui, ó Ó, vou pegar aqui, ó Vamos ver se o cara não vai tirar Ó, olha isso, galera Olha a ré desse barco, ó Agora, ó Vamos pra frente Só pra vocês verem Esse barco aqui É o barco que eu tô fazendo o sorteio Pra vocês Vocês vão comentar aí Se vocês querem ele Ou não, tá? Porque vocês podem tá trocando em fruta Olha a velocidade, velho É muito rápido Dá pra você chegar lá pra cima Ele é muito rapidão Então, deixa o like Se você tá gostando E outra coisa que eu queria falar pra vocês Galera, ó Testa com o baú Esse escode aí, tá? E outra coisa Melhor ainda É que se vocês Bater aí a meta De 2k de like Nesse vídeo Eu vou tá deixando O nick E a senha Dessa conta aqui No comentário Do próximo vídeo E o primeiro Que for o mais rápido, né? A galera que for o primeiro Pegar e usar Ó, não vai ter e-mail Nada É só você estar Pegando, entrando E colocando o e-mail Em vocês, tá? E tá resgatando aí Então, batendo 2k de like Que a gente vai tá Aí sorteando essa conta Beleza? Com quase 5 milhões de belly Pra vocês Belezinha? Combinado? Então, vamos lá Vamos pegar aqui 30, né? 30 de level 30 de level Pra gente tirar Beleza? É isso mesmo Vamos rapidinho Aqui é rápido e fácil Ó, pra gente bater Os mamacos aqui Ó, ó, ó Quer ver o pá de rápido De level, galera? Ó, ó, olha isso Ó, level 13 Level Ó, roupando Level 4 Level 4 Com apenas Um mamaco Ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 2 em defesa E o resto em fruta, tá? O resto aqui A gente coloca em fruta Pronto, galera Tô quase acabando aí Que eu tô batendo aqui Uma batalha aqui Contra todos os mamacos aqui Dessa aí Olha isso, galera Nossa O grandão aqui Quase me pega Pera aí que eu vou dar uma pesada Neles aqui Toma nos peitos Como é assim? Não vem não, hein? Tenho aqui, galera Um bug aqui Pra você matar esse Esse mamaco aqui Deixa eu só terminar essa missão, ó Então acho que já Tá completando aqui Cadê? Aumenta aí Aumentou não, galera Era pra ter aumentado aqui Só foi até o 27 Eu acho que eu tenho que finalizar Esse mamaco aqui, hein? Vou finalizar esse mamaco, ó Lembrando que quando você Aumenta o level, galera Essa fruta ali Protege aí contra os mamacos, tá? E, galera A gente não consegue girar É só no level 50 Pra mim que era um level 30 E pronto, galera Conseguimos aqui Concluir a nossa missão De pegar o level 50 É isso mesmo Eu vou aproveitar Que tô aqui, galera Essa conta vai ser pra vocês Eu vou tá comprando aqui É... Um estilo de luta Tá? Pra vocês aqui Porque vai que vocês aí O ganhador é... Tipo, não sabe ainda Onde comprar, né? Ele tá começando Vamos supor, né? E não sabe Então aqui a gente vai gastar 150 mil belos Pelo estilo de luta, beleza? Então tá aqui o estilo de luta Beleza? É o Dark Step Deve ser isso Mas é isso Então vamos ativar Nosso voo Vou vir daqui, ó Nosso voo da... Opa, calma aí Segura aí no bizinho Nosso voo da Light E a gente vai partir agora Pra lá Pra área de jungler, né? Aproveita pra pegar Esse baú aqui pra vocês também E vamos aí É... E tem que subir aqui, né? Isso Agora sim, a área de jungler é aqui E a gente vai pra lá Girar a nossa fruta Então Vamos que vamos Olha isso, galera Essa Light é muito boa Não, só vocês aí Pra tá testando, viu? E ainda vocês têm aí Dinheiro pra comprar o que vocês Praticamente o que vocês quiserem E meu voo tá meio baixo, tá, galera? Não sei se eu vou conseguir Chegar lá antes de afundar, ó Não vai afundar Ai, ai, ai Isso deu tempo Nossa Estamos muito a passo De a gente girar a fruta Vamos lá Meu dash acabou Tem que tá colocando o ponto no dash, né? Senão a gente não consegue dar aquele Salto pra frente E bora Aqui tá quase Tá quase chegando, galera Quem esperou Eu tá batendo a meta de 50 De 50 de level Pra gente tá girando essa fruta Então Clicando Beleza Então são 32.500 E vamos lá Comprei Boa sorte Troca finalizada Fruta da ressurreição Não é tão ruim E não é tão boa Então é isso, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá? Se você quer participar aí Do próximo sorteio Deixa o likezão nesse vídeo Deixa o seu nick do Roblox Se inscreve Ativa o seu sininho Pra receber notificação Que você foi o ganhador E assiste o vídeo até o final Porque se você pular uma parte E você não vê que você foi o ganhador Praticamente você perdeu E essa conta vai tá sendo sorteada Quando a gente bater 2k No caso, se a gente bater daqui da manhã A gente faz o sorteio dela da manhã Vai tá nos comentários fixados O nick E a senha Pra você estar pegando Então vocês tem que ser muito rápido E também rápido no likezão Beleza? Então o vídeo é esse É nóis Tamo junto Valeu Fui E aí